E aí galera, Tubarão na área, tá tudo bom com vocês hoje? Mais uma vez vídeo de Hungry Shark, evolução, olha o que apareceu pra gente aí Nós vamos comprar, falaram que ele é um dos melhores, então nós vamos comprar aqui, vamos gastar 125 gemas nele aí, ó Temos 4 horas e vambora em busca do Léo, galera, vamos em busca do Léo aí Vai brotando aquele like, arrebenta aí no like, se inscreve no canal se você não for inscrito Deixa assim, ó, hashtag inscrito novo pra você saber que tá vindo inscrito novo aí pra gente aí Através dos jogos de Tubarão, beleza? Conta o apoio de todo mundo aí e vambora, galera Vamos comprar aqui, ó, o bichinho, a carne de pescoço é 125, ele é nosso, mano Olha lá, miudinho, pequenininho, ó Pequenininho, vamos jogar com ele aqui, beleza Show de bola, vamos dar equipado aqui nas paradas aqui, galera Vamos lá pro final lá, que a esparada tá lá no final, né Vamos pegando tudinho que a gente tem aqui Eu tenho que comprar essas paradas aqui, galera Mas a princípio nós estamos juntando, né Estamos juntando aqui as paradas aqui, beleza Comprado, vamos equipar aqui com ele Chapeuzinho, beleza Equipo aqui, ó, bagulho do pirata Vambora aqui, 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 por quê? Ah, não, aqui é chapéu também, ó, galera, é chapéu Vamos equipar aqui o nosso mascotinho aqui E vamos equipar aqui, ó, com 10 de ouro aqui, beleza Show de bola E vambora, galera, vambora pro jogo aqui Que eu quero ver se o bichinho é carne de pescoço mesmo Porque o seu bocarra Eu curti demais A Moby Dick também curti demais Eu quero ver se ele é brabo, malandro Quero ver se ele é brabo Deixa eu ver aqui, beleza Mexendo o áudio aqui, show de bola Ó, moleque Ele é diferente, mano Olha isso, mó bocão, malandro Ih, rapaz Ah, o estilo que tuba gosta, hein Beleza Que isso, malandro Olha ali Olha que o bichinho é carne, malandro O bichinho é carne de pescoço, cara Ah, parceiro Já curti, hein, galera Já curti ele, boladão Show de bola Vambora aqui, ó Pega aqui, ó Isso, garoto Vamos invadir essa área aqui, galera Vamos invadir essa área aqui Beleza Pra gente poder ver o que a gente consegue aqui Nossa brincadeira aqui, galera Vambora Parada do Titanic aqui, ó Finalmente compramos aqui Manoel Vambora, galera O resto do nome dele eu não sei falar não, tá, galera O resto do nome dele eu não sei falar Beleza Eu senti que eu tô com uma dificuldade dele aqui nesse mapa aqui, cara Tô achando ele meio... Cara, ele pega os bagulhos muito fácil, cara A boca dele é muito sinistra, mano Olha isso Que isso, cara Ah, moleque O bichinho é bolado, hein O bichinho é bolado Show Explode tudo aí, ó Beleza Tá maneiro Pega aí, ó Vamos descendo aqui nas profundezas aqui, né, galera Porque vocês já viram, né Beleza Olha isso, rapaziada Pega tudo muito fácil, cara Muito fácil O bicho é brabo, malandro O bicho é brabo Porra, valeu mesmo aí Pela ridica aí, galera Eu tava na dúvida Se eu pegava ele ou não Porque eu queria juntar Provavelmente deve vir outra promoção aí Porra Se vir a promoção aí Com aquele... Aquele boladão lá, né Que anda, né Não pode vir lá, né Porra, vou ficar bolado aí Mas olha isso Beleza Show Desce aí, tuba Desce aí Ih, rapaz Nós chegamos num limite aqui Que não passa, hein Beleza 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 Vambora Vambora Agora sim Agora chamo O caminho das paradas, galera E às vezes ele nem abre a boca Pra comer as paradas, hein Galera, ó Nem abre a boca pra comer as paradas Ele já pega ali de boa Ali, ó Ih, ih, tá vendo Boa Isso aí, ó Febre de ouro aqui pra gente Geminha Geminha é bom, galera Geminha é bom Pega tudo que tem direito aqui, ó Ó Olha o cardume que nós pegamos aqui Cara, não passa nada O bichinho não deixa passar nada, malandro O bichinho não deixa passar nada Olha isso Cara, cara, porque ele deu uma virada ali Não vem com esse Que ele sacanear a gente não Pegando a gente distraído Rapaziada Curti, hein, galera Curti muito ele Boa Quebra essas paradinhas ali Beleza Cara, só achei ele muito fácil Pra comer as paradas Isso Eu curti demais Coisa que eu não tenho facilidade Com o seu Com Com a Moby Dick E com o Papaizão, né Eu fiquei com dificuldade, né Porque a boca deles Amarra pra baixo O Papaizão é a linguinha, né O Papaizão não tem jeito É uma linguinha Mildinha, né Já a Moby Dick A boca é por baixo, né, galera A boca é por baixo Beleza Nós temos muito tempo aqui ainda Quem tá pegando geral aqui, ó Tem muito tempo aqui, ó Beleza Show de bola Sobe aí, ó Boa Pegou um bagulho ali, hein Será que dá? Cai 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 mergulhando Cai mergulhando Beleza Boa Passamos pra um lugar aqui Que tem as paradinhas aqui Pega aí, ó Ah, moleque Eu esqueci qual o peixe Que a gente tem que pegar aqui Pra gente ganhar minutos ali, galera Pra gente poder ficar mais tempo aqui Deixa aí nos comentários aí Vocês que estão por dentro da parada aí O que a gente tem que pegar aqui Pra ficar mais tempo, tá, galera Pra ficar mais tempo aqui Nesse oceano aqui Limpando geral Beleza Porque aqui Além de você Limpar tudo aqui Você Opa, febre de ouro Desce Desce Travou aqui, galera Travou aqui, hein Ih, rapaz Deu ruim aqui, hein Beleza Vambora aqui Show Acho que nós chegamos no limite ali, galera Acho que nós chegamos no limite ali Boa, garoto Ah, na hora que eu ia pegar aquele peixe ali Mano, se eu pego ele Ia ser como? Boladão, hein Chegamos no limite aqui Um joinha, um joinha Um joinha aqui Ah, não vai escapar não, mano Não escapa Joia, joia, né Olha quanto nós já temos 41 joias aí Se tu jogar direto, rapaziada Você consegue muita joia Você não precisa gastar dinheiro no jogo Pra você ser bom no jogo, galera Ter vários recursos aqui É só jogar direto, insanamente, cara É só jogar insanamente aí Que você vai conseguir as paradas de boa Ó, olha isso Olha isso, ó Ó, rapaziada Beleza, show Vambora aqui Esse mapa aqui é muito pequeno aqui, ó Pra ele que é grandão, né Vambora Boa, garoto Boa Já peguei ele ali, ó Show Aí sim, ó Uh, moleque Ah, malandro coelho Eu vou matar aquele pré-histórico todinho lá Com ele, com certeza Ele tem muita vida Mas tem um turbinho pequeno Mas ele é muito rápido, cara Ele é muito rápido mesmo É, deixa aí nos comentários Qual o mais top de todos aí pra vocês, galera Qual o mais top de todos, valeu? Deixa aí nos comentários Que é importante demais Vamos lá Pega aí, ó Boa 13 segundos, é, galera 13 segundos aí Eu acho que vai ser difícil A gente vai ser Direcionado de novo lá Pra aquele oceano lá Beleza Pega aí, ó 10 minutos Beleza Show de bola Vambora Vambora, moleque 5 minutos e... 6 minutos já de gameplay aqui, cara Dificuldade nenhuma Quase não perdemos vida, mano Quase não perdemos vida Olha isso Febre de ouro aqui, ó Boa Boa, garoto Boa Isso aí, moleque Será que a gente cai na febre de ouro lá? Pega ele ali, ó Já era Transportou pra lá Mas já tomou na febre de ouro aqui, ó Galera, ó Tomou na febre de ouro aqui Beleza Show Pega esse tubarão aí Bolado Caraca, malandro Que isso Que destruição, mano Que destruição, hein Beleza Show de bola Pegamos aqui, ó A caixa do dia Beleza A caixa do dia Então vambora, galera Vambora Limpando tudinho Em direção pra lá, hein Ó Pegamos a OBD aqui, galera Caraca Pega ela Pega ela Pega uma Moleque Aí sim, malandro MobD Que parceria aqui, ó Não tinha essa parada aqui no mapa, não, malandro Tinha Essas pedras assim Com esse neon Não lembro disso, não, hein Rapaziada Na moral Não lembro disso Beleza Show Vamos lá Explode Caraca, não explodiu Boa, garoto Isso aí, ó Pega aí, ó Que isso Febre de ouro Ah, não Sobrevivência, galera Sobrevivência E, opa O mapa tá diferente, hein, galera É, o mapa tá diferente, hein Beleza Show de bola Vambora Pega aí, ó Ih, moleque Seu bocarra É porque a gente vai chegando Num nível mais Bolado, hein, galera Vamos chegando num nível mais bolado Tô pegando vários aqui, ó Vários monstros, malandro Olha isso Que isso 20 Caraca, agora que eu vi, malandro 22 Milhões, malandro 22 milhões Será que vão bater o recorde, galera Será que vão bater o recorde Pega aí, ó Show Desce Caraca Ah, tá ficando Esplodiu essa parada aqui Vambora Caraca, 22 milhões Que isso, malandro Aí Paco 10, hein, rapaziada Pra mim Esse tá sendo o melhor de todos Esse tá sendo o melhor de todos Aí, ó E essa parada Você quebra, malandro Pega ele Cadê? Pega ele Não dá pra pegar É necessário Tubarão maior, malandro É necessário Tubarão maior Pra pegar ele Safado Sabe que eu ia detonar ele, né, galera Sabe que eu ia detonar ele Vambora aqui, ó Pega geral aqui, ó Boa, já pegamos todo mundo aqui, ó Quero pegar febre de ouro aqui, ó Peguei Peguei a febre de ouro Peguei Peguei a febre de ouro Cadê? Pega ele Ah, moleque Cadê o Godzilla? Peguei o Godzilla Que isso? Eu matei todos os tubarões, malandro Eu matei todos os monstros Que tem aqui O papaizão também, ó Papo Que isso, malandro? Rapaz Não, o bicho é o cão, malandro O bicho é o cão Que isso, malandro? Que que isso? Rapaziada Por que que eu não peguei ele antes, malandro? Ih, ih, ih Quase que eu não pego ele Mas eu não ia comprar ele Se não fosse vocês Minha vida não vai embora, galera Minha vida não vai embora Olha isso Que isso, malandro? Vou jogar até amanhã Vou jogar até amanhã Pega ele ali, ó Febre de ouro de novo, ó Febre de ouro de novo Show Pega tudo aqui, ó, galera, ó 36 Beleza Vambora aqui, ó Ih, ih, ih Caraca, moleque 37, malandro Explode geral aí 37 Que isso, cara Tô em pé Ah, moleque Impressionante, Orlando É isso aí, malandro É isso aí, ó Passei por cima do Boa, destrói aí, ó Febre de ouro de novo Destrói Pega tudo que tem direito aqui, ó Desce, tuba Explode aqui, ó Desce Caraca, malandro Já chegamos num patamar diferente, galera Chegamos num patamar diferente aqui, ó Porque o bicho é um monstro, malandro Beleza Show 40 milhões, galera 40 milhões Tá maneiro Pegar uma geminha aqui, ó Show Pega Vambora, galera Vambora Aqui não dá Beleza Show de bola Olha isso Triturando todo mundo Cara, e a vida não vai embora, galera E a vida não vai embora Beleza Show de bola Vambora Deu uma travada, hein, rapaziada Deu uma travada aqui, ó Deu uma travadinha Violenta aqui Vamos pegar aqui Boa Show Mete o pé, tuba É, agora a vida tá indo pro Beleléu, hein, galera Agora a vida tá indo pro Beleléu, porque Acho que nós chegamos no limite aqui, hein, galera Chegamos no limite aqui Desce aí, ó Boa Ah, explode ele Explode ele Porra, tempo Caraca, malandro O que que é isso? 47 mil Batemos o recorde Olha isso Caraca 13k de ouro Rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado aí Nós batemos o recorde aqui, valeu Tomo junto, abração Fui